E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Edictox Nova. Você já parou pra pensar na galera que cuida da segurança das escolas? Tipo, os vigias. Cara, na real, não muito. Pois é. E hoje a gente vai se aprofundar nesse universo. Descobrir o que faz um vigia escolar ser top-E, as situações que eles enfrentam e como essa profissão impacta a vida de toda a comunidade. Tipo, um super-herói da vida real, só que sem a capa. Exatamente. Sem capa, mas com inter-história pra contar. A gente mergulhou em apostilhas de curso pra vigias e descobrimos que a função deles vai muito além do olho no portão. Pra este deep dive, vamos realmente descobrir o que torna o vigia escolar excepcional. É, e o que me impressionou logo de cara foi a variedade de responsabilidades. Eles monitoram acessos, identificam riscos, previnem problemas, controlam a entrada e saída de pessoas, garantem segurança do patrimônio da escola. Ufa. É muita coisa. É muita coisa. Não para por aí. Nas apostilhas, vimos que eles também atuam em situações de emergência, mediam conflitos e promovem o bem-estar de todos. É como se eles fossem os guardiões da paz da escola, né? Totalmente. Isso é o que é interessante. Essa necessidade de agir rápido e com precisão em momentos de tensão. Me lembro do caso de Suzano, em 2019. Apesar da tragédia, o vigia da escola agiu prontamente, minimizando o caos, direcionando as pessoas pra locais seguros e auxiliando na evacuação. Nossa, que situação tensa. Ainda bem que ele estava lá pra ajudar. E esse caso mostra como o papel do vigia vai muito além da prevenção, né? Eles precisam estar preparados pra lidar com crises reais e isso exige treinamento especializado. Com certeza. E falando em treinamento, você viu como eles são preparados pra identificar sinais de problemas. É como um sexto sentido, sabe? Eles aprendem a observar comportamentos suspeitos, a antecipar possíveis conflitos e agir de forma preventiva. É, tipo, eles não ficam só esperando o problema acontecer. Eles tentam se antecipar a ele. Mas, e na prática, como isso funciona? A gente viu que eles usam várias técnicas de observação e monitoramento, né? Sim. O patrulhamento, por exemplo, é essencial. Eles circulam pela escola atentos a tudo que acontece ao redor, identificando pontos de acesso e fuga, inspecionando itens e ambientes. É como um radar buscando qualquer sinal de risco. Interessante. E a tecnologia também entra em jogo, né? Câmeras de segurança, sistemas de alarme. Exatamente. O monitoramento em tempo real ajuda a ter um controle maior do que está acontecendo na escola. E, em caso de algum incidente, as gravações podem ser usadas para entender melhor a situação e até para prevenir problemas no futuro. Ou seja, eles precisam estar antenados tanto no mundo real quanto no virtual, né? Mas, me fala uma coisa. Como é que eles conseguem lidar com tantas responsabilidades ao mesmo tempo? Deve ser um trabalho super desafiador. Com certeza. E é aí que entram as normas e protocolos. Eles precisam seguir a risca, o controle de acesso, a identificação de visitantes, os horários, os protocolos de emergência, a identificação de comportamentos suspeitos. Tudo isso para garantir que a escola funcione de forma organizada e segura. Caramba! É muita coisa para ter na cabeça. E a gente viu que, além de tudo isso, eles ainda precisam ter uma postura profissional impecável, né? Isso é. Afinal, eles são a cara da escola quando se trata de segurança. Sim. Aparência, o comportamento, a responsabilidade, a integridade. Tudo isso conta muito para construir a confiança da comunidade escolar. E, falando em comunidade, a gente viu que a presença do Vigê Escolar impacta positivamente a vida de todo mundo, né? Totalmente. Pais mais tranquilos, alunos mais seguros, professores mais focados no ensino. É um trabalho que faz a diferença na vida de muita gente. Sem dúvida. Imagina a paz de espírito que os pais sentem sabendo que tem alguém ali dedicado a proteger seus filhos. E para fazer tudo isso direitinho, o Vigê precisa conhecer a escola como a palma da mão, né? É verdade. E a gente vai se aprofundar nisso na próxima parte do nosso Deep Dive. Vamos desvendar como o conhecimento profundo do ambiente escolar, desde os pontos críticos até os horários de maior movimento, contribui para a eficácia do trabalho do Vigê. Fique ligado. Vamos explorar os detalhes da rotina deles, as técnicas de prevenção de conflitos e muito mais. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no universo dos Vigês Escolares. Na primeira parte, a gente viu que a responsabilidade deles vai muito além de simplesmente controlar o acesso à escola. Mas como, na prática, eles garantem a segurança de todo mundo. É, a gente viu que eles precisam conhecer a escola como a palma da mão. Mas o que isso significa, exatamente? Significa que eles precisam estar familiarizados com cada cantinho da escola, desde os contos críticos, como portões e acessos secundários, até os locais com maior concentração de alunos em diferentes horários. É como se eles tivessem um mapa mental completo do ambiente escolar. Hum, e por que esse conhecimento é tão importante? Porque permite que eles identifiquem potenciais riscos e vulnerabilidades. Por exemplo, se o Vigê sabe que o acesso aos fundos da escola fica mais deserto no final da tarde, ele pode intensificar o patrulhamento nessa área, diminuindo as chances de vandalismo ou outros problemas. Ah, tá. Faz sentido. Que é como um jogo de xadrez, né? Eles precisam pensar alguns passos à frente para se antecipar aos problemas. E a gente viu que os vigias também participam de simulações e treinamentos, né? Para que servem, exatamente? Os treinamentos são essenciais para preparar os vigias para lidar com situações de emergência, como incêndios, evacuações e até mesmo ameaças à segurança da escola. Nessas simulações, eles aprendem a agir com rapidez e eficiência, seguindo protocolos específicos para cada tipo de situação. E como esses treinamentos funcionam na prática? Imagina a seguinte situação. Um incêndio começa na biblioteca da escola. O vigia, treinado para essa situação, aciona o alarme de incêndio, usa o extintor para tentar controlar o fogo e inicia a evacuação dos alunos e funcionários, orientando-os para os pontos de encontro seguros, tudo isso de forma calma e coordenada. Nossa, muita responsabilidade. Esses treinamentos devem ser bem intensos. Mas e no dia a dia? Como os vigias previnem conflitos entre os alunos? Aí entra a habilidade de mediação de conflitos. Eles aprendem a identificar os sinais de tensão, a conversar com os alunos envolvidos, a ouvir os diferentes lados da história e a buscar soluções pacíficas para os problemas. É como ser um diplomata dentro da escola. E além da mediação, que outras medidas de segurança eles usam no dia a dia? A gente vê que existem várias medidas, como o controle rigoroso do acesso à escola, a identificação de visitantes, a instalação de câmaras de segurança e alarmes, e até mesmo programas de conscientização para a comunidade escolar sobre a importância da segurança. Verdade. Lembra que a gente viu que a segurança é a responsabilidade de todos. Mas me fala uma coisa, com a tecnologia cada vez mais presente, como o trabalho do vigia escolar está se adaptando? A tecnologia está se tornando uma grande aliada dos vigias escolares. Sistemas de monitoramento em tempo real, aplicativos de comunicação interna, softwares de gerenciamento de ocorrências, tudo isso está ajudando a tornar o trabalho deles mais eficiente e preventivo. E como essas tecnologias funcionam na prática? Por exemplo, imagina um sistema de monitoramento com reconhecimento facial. Se uma pessoa não autorizada a tentar entrar na escola, o sistema identifica o pessoa e emite um alerta para o vigia, que pode tomar as medidas necessárias para impedir o acesso. Maneiro. É como ter um superpoder de visão. Mas e aí os desafios, né? Quais são os maiores desafios que os vigias escolares enfrentam hoje em dia? Um dos grandes desafios é lidar com a crescente complexidade do ambiente escolar. Cyberbullying, uso de drogas, problemas de saúde mental. São questões que exigem dos vigias uma atenção redobrada e a capacidade de lidar com situações delicadas. E como eles se preparam para lidar com esses desafios? A capacitação contínua é fundamental. Cursos de atualização, troca de experiências com outros profissionais, participação em palestras e eventos. Tudo isso contribui para que eles estejam preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. Ou seja, não basta só ter o conhecimento técnico. É preciso estar sempre se atualizando e buscando novas ferramentas para garantir a segurança da comunidade escolar. Exatamente. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no universo do vídeo escolar, explorando as características que fazem a diferença nesse trabalho. A postura profissional, a ética e a importância do relacionamento com a comunidade escolar. Fique ligado. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre os vigias escolares aqui no Educa Talks Nova. Já falamos sobre as responsabilidades, as técnicas, a tecnologia, mas e o fator humano? Mas é, a gente focou bastante no lado prático da profissão, mas e a ética para tudo profissional? Qual o papel disso tudo na vida de um vigia escolar? Ah, esses aspectos são a base da confiança, né? Da confiança que a comunidade escolar deposita no vigia. Vimos nas apostilas que a aparência, por exemplo, transmite uma mensagem poderosa, um uniforme bem cuidado, uma vestimenta padronizada, passa uma imagem de profissionalismo, de seriedade. É, tipo, não é só se está bem vestido. É sobre demonstrar respeito, né? Pela profissão, pelas pessoas. Exatamente. E a higiene pessoal também entra nesse pacote. Cabelos arrumados, unas limpas, tudo isso contribui para uma imagem positiva. Demonstra cuidado com a própria apresentação. Afinal, o vigia é a primeira pessoa que muitos pais e alunos veem ao chegar na escola. É a porta de entrada. É, e a postura também é fundamental. A gente viu que o vigia precisa ter jogo de cintura para lidar com diferentes personalidades, situações delicadas e até mesmo conflitos. Com certeza. E aí que a ética entra em cena, né? Manter a calma em momentos de tensão, agir com imparcialidade, saber ouvir, buscar soluções pacíficas, respeitar a individualidade de cada pessoa. Tudo isso faz parte do dia a dia do vigia escolar. Uau! E a descrição, né? A gente viu que o sigilo é fundamental nesse trabalho. Habitualmente, o vigia tem acesso a muitas informações confidenciais e precisa ser a responsabilidade de não divulgá-las. É como um voto de silêncio. Ele precisa ser um guardião, sabe? Da privacidade da comunidade escolar. Verdade. E a integridade também, né? Agir com honestidade, justiça e ter um compromisso inabalável com a segurança de todos. Sem dúvida. A comunidade escolar precisa confiar no vigia, saber que ele está ali para proteger e ajudar e que suas ações são sempre guiadas pela ética, pelo profissionalismo. Mas como o vigia constrói essa relação de confiança com a comunidade? Através do diálogo, da empatia e da disponibilidade para ajudar. Um bom vigia é aquele que conhece os alunos pelo nome, que conversa com os pais na porta da escola, que participa das atividades da comunidade. Ele é parte importante da rede de apoio que garante o bem-estar de todos. Ou seja, o vigia escolar é muito mais do que um profissional da segurança, né? Ele é um conselheiro, um amigo, um membro importante da comunidade escolar. É isso aí. E para quem está pensando em seguir essa carreira, a dica é, invistam no desenvolvimento das habilidades interpessoais, na inteligência emocional e no cultivo de uma postura ética impecável. É isso aí. Esperamos que esse mergulho no universo dos vigias escolares tenha aberto seus olhos para a importância e a complexidade dessa profissão. E lembre-se, a segurança nas escolas é a responsabilidade de todos nós. Se você notar algo suspeito, não hesite em comunicar. Juntos, podemos construir um ambiente escolar mais seguro e acolhedor para todos. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.